Olá pessoal, bem-vindos ao diário de uma jornalista marcial. Nos 60 minutos de hoje e depois de alguns dias fora da esteira, porque minha vida deu uma embaralhada de novo, mas acho que as coisas estão melhorando, graças a Deus estão indo bem, estão melhorando. Deu uma virada e agora tá, acho que as coisas estão melhorando. Eu tô a 21 minutos na esteira, 21 minutos e 16 metros a 1 quilômetro e 57, 54 minutos. Tô cansada, realmente tô cansada, ontem foi um dia extremamente exaustivo, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, em todos os sentidos. Foi um dia muito difícil ontem, um dos mais difíceis que eu tive já na vida, tá? Muito difícil. Mas é assim, a vida é assim. Bom, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé, tem que ter fé, acreditar. Bom, gente, vou contar uma historinha pra vocês de como eu sou rebelde. Como eu sou rebelde, como eu sou desligada das coisas. Eu sou muito desligada das coisas e tal. Hoje, eu peguei, esses dias, contar mais assim, isso pras mulheres. A gente tem muita mulher aqui no canal. Eu sou uma pessoa, assim, que eu não gosto de ir a médicos, tá? Eu não gosto de fazer exame. Eu não gosto de fazer exame, tá? Eu fujo de exame, fujo de médico. Eu não gosto de fazer exame nenhum, tá? Assim. Eu não gosto, né? E eu fujo de médico também, tá? Eu sou assim. Eu tenho um pavor, tá? De fazer exame, médico. Eu sou bem medrosa. Eu tô longe de ser guerreira, tá? A minha persona social é guerreira. Eu não sou, tá? A Priscila não é guerreira, tá? Qualquer coisa que doa, ela não quer fazer. Então, assim, esses exames, assim, né? Momografia, esses negócios de tração da mama, eu nunca tinha feito, né? Eu nunca fiz. Porque me falaram que doía muito. Eu não fazia. Eu fugia, tá? Isso. Eu não queria fazer de jeito nenhum. Tem que fazer, né? Mas me falavam que doía muito. Eu não queria fazer de jeito nenhum, tá? Todo mundo falando, ah, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, não, eu não vou fazer. Pra quê que eu vou fazer? Eu não tô precisando. Eu não tô sentindo dor. Mas não é, tem que fazer mesmo, né? Mas eu não queria fazer. Eu sou fúgio de um exame, tá? Eu fujo de um médico, de um exame. Fujo, tá? Eu fujo. Então, aí eu descobri, olha que coisa, olha que loucura que é a vida, né? Eu descobri, porque eu sou desligada, né? Desligada. Descobri que tinha uma bolinha. Bolinha não, já grande, tá? Cresceu e eu não percebi. Olha como eu sou desligada. Eu descobri uma bolinha, assim, no, assim, não, perto do seio, assim, né? No seio esquerdo. No seio esquerdo, perto, assim, né? Eu tava dormindo, percebi. Que tinha um negócio, parecia assim, grande até, grande. Eu falei, e agora? O que que eu faço que apareceu esse negócio aqui? Apareceu esse negócio aqui, né? Ai, meu Deus do céu, o que que é isso? Agora eu vou ter que fazer exame. Não, primeira coisa que eu pensei, eu vou ter que fazer exame. Eu não quero fazer. Vai doer. Não, primeira coisa que eu pensei, né? Vai doer. Eu não quero fazer exame, eu quero ir no médico. Aí, só que já tá grande, né? Já tá grande. Peguei e falei, não, eu vou ter que ir, né? Não tem jeito, agora não dá pra fugir. Peguei e fui, né? Falei, não vou pensar muito, eu vou. Eu vou no susto. Fui na médica, tá? Ela examinou. Aí, perguntei, o que que era? Se era grave. Aí, ela falou, não, acho que não é não, porque tá se mexendo, entendeu? É meio... É móvel. Mas tá grande. Ela falou, como é que você não percebeu? Eu falei, não sei, eu não percebi. Eu sou desligada, né? Ela não percebeu mesmo, né? Aí, ela falou, não, agora você vai ter que fazer mamografia, ultrassom, tudo bem, ultrassom não tem problema, né? Mas mamografia, me falaram que doia muito. Nossa, é uma máquina. Eu fiquei imaginando uma máquina amassando, sabe? Fiquei, nossa, que horror, vai doer demais. Porque me falavam que doia muito, né? Falei, ai, não quero fazer de jeito nenhum, assim. Falei, eu não quero fazer. Isso vai até prejudicar. Fiquei pensando, né? Aí, mas aí não tinha jeito, eu tinha que fazer, né? Ela falou, você tem que fazer. Eu acho que não é nada grave, mas talvez você tenha que fazer cirurgia. Falei, ai, que horror. Eu já fui pensando pior. Falei, não, ai, não vou querer. Acho que eu vou ficar com isso aí mesmo. Aí, eu peguei e fui, marquei, né? Assim, no susto. Eu não vou pensar muito, porque senão eu não vou querer marcar, né? Vou marcar no susto, marquei. Fui. Fui hoje, fui fazer. Fui lá, não doeu. Não doeu a mamografia, eu pensei que doia. A primeira coisa, eu cheguei lá, já perguntei pra secretária. Olha como eu não sou guerreira, eu não sou guerreira. Eu sou medrosa. Eu tenho pavor de dor. Eu já perguntei pra secretária se ia doer. É muito engraçado. Cheguei lá, eu perguntei, vai doer? Essa mamografia vai doer? Ela falou, não, imagina. Eu falei, é rápido. É, aí, a primeira, ela achou estranho eu nunca ter feito. Ela falou, você nunca fez? Eu falei, eu não. Por que que eu vou fazer? Eu nunca te precisei fazer. Eu não gosto de ficar fazendo exame. Mas, gente, não vai por mim, tá? É que eu sou biruda. Tá? Você tem que fazer. E eu não sou, entendeu? Por exemplo. Eu sou desligada. Eu não faço exame. Entendeu? Não vai por mim, eu não sou exemplo. Eu não sou exemplo de uma pessoa de saúde, tá? Só isso. Eu não gosto de médico, né? Eu não gosto de fazer exame. Eu não gosto, eu não fico em médico, né? Então, eu não bebo, não fumo. Toma cuidado já, entendeu? Eu fico na esteira, me matando na esteira. Pra quê? Né? Mas isso não é suficiente. Claro, você tem que fazer exame. Mas é que eu não gosto. Aí elas vão achar de estranho, né? Nossa, você nunca fez isso na cidade? Falei, não, eu nunca fiz. Todo mundo me olhando, achando estranho, né? Eu nunca tenho feito. Eu nem aí, né? Porque eu gosto de ser diferente, né? É uma coisa escorpiana. O escorpiano gosta de ser diferente em tudo. Até nos exames. Até no não fazer exame, ela gosta de ser diferente. Até nisso eu sou diferente, né? Eu nunca fiz. Isso é uma coisa que todo mundo faz. Todas as mulheres fazem mamografia, traçando a garganta da mamãe. Eu nunca fiz. Até nisso eu gosto de ser diferente, né? Toda mulher faz a mão, pinta, passa esmalte na unha, faz a unha na manhã. Eu não faço. Eu gosto de ser diferente. Isso aí, olha que coisa exótica. Aí ficou todo mundo me olhando, achando estranho, né? Aí eu peguei, né? Perguntando se ia doer. Ela falou, olha, eu acho que não. Não vai doer. Eu fui perguntando pra todo mundo se ia doer, tá? Só isso. Olha como eu não sou guerreira. Quem é guerreira é a persona social, não eu. A Priscila não é guerreira, ela é medrosa. E aí eu peguei. Me chamaram pra ir passada. Eu fiquei enrolando, né? Eu quis até ir no banheiro, tá? Pra enrolar. Eu não queria entrar na sala, fazer a mamografia de jeito nenhum. Porque me falaram que doía pra caramba. Eu pensei, aquela máquina amassando, sabe? Que nem amassar pão. Ai, que horror. Ai. Fiquei imaginando, sabe? Aquela coisa terrível. Uma máquina gigante, assim. Achatando. Foi o rei. Eu tava com uma imagem terrível, né? Aí eu peguei e entrei. Mulher, né? Eu escolhi mulher pra fazer meus exames. Eu não vou. Médica é toda mulher. Tá? Minha. Aí eu peguei e fui. É uma moça. Primeira coisa que eu perguntei antes de entrar. Vai doer? Ela falou, não, acho que não. Depende da sensibilidade. Tem mulher que sente muito dor. Ih, eu falei, ixi. Eu sou super sensível. Acho que vai doer. Aí a mulher falou assim. Então, ó, vem cá. Arruçou a máquina. Falei, nossa, máquina. Uma máquina esquisita, assim, né? Uma máquina estranha, sabe? Então, tudo bem. Aí me arrumou lá. Falei, não doeu. Eu achei que não doeu, não. Ela pôs assim, não, doeu. Não senti de dor. Fui tranquilo. Nossa, achei que fosse doer. Uma coisa terrível. Não, não doeu, eu não senti dor, não. Fui tranquilo. Ela falou, você nunca fez? Eu não. Eu falei, não. Ela falou, nossa, mas assim, é a primeira vez que a gente vê uma pessoa na tua idade que nunca foi. Falei, por quê? Não, eu não perguntei por quê, claro. Porque é óbvio, né? Eu sou diferente, só isso. Ela falou, ah, porque eu nunca precisei, né? Porque apareceu agora um negócio aqui esquisito. Eu não sei por que ele apareceu, tá? Ele foi convidado. Aí eu vim fazer, ué. Não tive opção. Na época eu quis. Aí ela falou, ah, tudo bem, né? Fez, não é? Não senti dor. Não doeu nada. Pensei que doía. Nossa. Falei, nossa, é uma máquina. Se amassasse. Não, não foi assim. Não doeu, não. Aí eu fiz tudo. E eu tava preocupada, né? Falei, nossa, vai, vai. Eu vou ter que fazer uma cirurgia, sabe? Vai tirar um pedaço. Vou ter que tomar anestesia. Eu tava esperando o pior, tá? Eu tava esperando o pior. Aí depois eu descobri que não é. É cisto. Mulheres, é o seguinte. Gente, se aparecer uma bolinha, não vai ficar esperando o pior que nem eu que fiquei, sabe? Pode ser cisto. É cisto. Tem água dentro. Ela me mostrou. Ela falou, olha, é o seguinte, ó. Tá cheio de cisto com água. Falei, nossa. Ela me mostrou, né? Era um ultrassom. Foi muito engraçado. Eu deitada na cama. E ela lá fazendo aqueles negócios com... Com aquela negócio no gel. Ultrassom mostrando numa... Numa televisão. Umas bolinhas, assim, sabe? Olha ali, ó. Olha aquelas bolinhas ali, ó. É cisto com água dentro. Falei, nossa, mas o que que eles estão fazendo ali? Olha, foi muito engraçado. A médica também perguntou, nossa, você nunca fez isso? Ultrassomografia, mamulê. Eu falei, não. Falei, nossa, mas é muito raro. Eu falei, não. Eu nunca precisei. Eu não gosto de fazer exame. Eu não sentia nada. Por que que eu vou fazer isso agora? Que apareceu isso aí, aí. Do tamanho de um limão. Ela falou, você não tinha percebido o que que ela falou? Eu falei, não. Ela falou, você não senti dor? Eu não. Eu falei, não. Eu descobri, assim, do nada. Aí, ela falou assim, eu não. Fica tranquila, cisto. Tem água. Ela falou, e esse tá grande. Cresceu. Falei, e agora? O que que eu faço com isso? Ela falou, a pergunta. Não, eu falei, vai ter que fazer cirurgia pra tirar isso? Deus me livre, eu não quero fazer. Ela falou, não. Não sei se você pega uma injeção. Ela falou, é só pegar uma agulha e furar. Eu falei, eu faço isso? Gente, olha, não façam isso, tá? Ela deu risada. Ela falou, não, não é você que vai pegar uma agulha. Você tem que ir num lugar, num lugar profissional. Ela vai pegar uma agulha. Eu espero que não doa, né? Pelo amor de Deus. Uma agulha fura, aí vai sair água e ali não vai ter mais. Olha que loucura. Nossa, como o nosso organismo é louco, né? Como é que vai produzir isso? Nossa. Aí, eu falei, que horror. Eu falei, mas dói pra aplicar essa injeção? Eu só pergunto se dói. É só isso que eu quero saber se dói. Ela falou, não, não dói nada. É rápido. Aplica a gente se não sai água. Aí, gente, foi muito engraçado. Olha, consulta comigo ou um barato, tá? Muito engraçado. As perguntas que eu faço, foi muito engraçado uma hora, né? Que eu perguntei pra ela. Ela falou, olha, no esquerdo, eles estão enormes. Eu falei, mas por que que tá no esquerdo e tá maior? Ela falou, não sei. Tá certo. Falei, tá bom. Bom, enquanto tá assim, tá bom, né? Ainda bem que não é nada grave, né? Porque, assim, é o seguinte, mulheres, é diferente, tá? Cisto é benigno. Cisto é normal se formar. Ele tem água dentro. Tá? É muito comum formar cisto. É um monte. Tem um monte. A gente tem um monte. Não tem problema nenhum ter. Você não precisa tirar. É benigno. Ele tem água dentro, tá? Só que ele pode doer. Então, aí você vai no lugar. Um profissional vai pegar uma injeção, botar a injeção e sair a água. Eu não sei como é que isso faz. Tá? Eu depois eu conto como é que foi. Eu espero que não doa, né? Agora, nódulo, sim. Nódulo é outra coisa, tá? Aí, sim. Aí tem benigno e maligno. Aí você tem que tirar. Aí, sim, tem que fazer cirurgia, tá? Então, tem diferença. O cisto, ele é móvel. O nódulo, ele é... Ele é estável. Ele é duro. Tá? Então, tem diferença. Eu achei que fosse um nódulo. Ainda bem que não é, graças a Deus. É demais, né? Então, foi muito engraçado. Primeira vez que eu fiz uma monografia na minha vida. Foi muito engraçado. Eu não doeu. Eu achei que doía pra caramba, mas não dói, não. Foi bem tranquilo. Tem que fazer, sim. Acho que depois que você faz, você fica mais tranquilo. Foi sossegado. Mas foi muito engraçado ver aqueles negocinhos, aqueles cistos com água, sabe? Um monte, assim, sabe? Fazer na festa. Engraçado. Tinha que ser. Eu sou exótica e tudo, né? Até na monografia eu sou exótica. Imagina. A única que nunca fez. No mundo. Eu vou entrar pro ranking. Mas tem que fazer, mulheres. Façam sem exame. Não me sigam, não é. Que eu sou desligada, né? Eu não gosto de fazer exame. Eu não quero. Eu não gosto de fazer exame, sabe? Eu acho que a gente fica futricando muito em coisa. Eu não quero saber coisa ruim, sabe? Eu acho que eu achei por isso. Mas é melhor. É melhor você saber as coisas antes e tratar antes, tá? É que eu sou... Eu não gosto de saber de fazer exame, é isso. Eu não sou guerreira, tá? Eu sou medrosa, tá? A guerreira é a minha persona social, não eu. Tá? Agora, quando eu tomar a injeção lá pra tirar a água do negocinho, do cisto, eu vou perguntar se dói. Eu só pergunto isso. Depois eu pergunto se vai doer. Tá? É só isso. Bom, gente, ó. Trinta e sete... Trinta e sete... Minutos e dez segundos. Dois quilômetros e sessenta metros. Existe vida depois da... Foda da arte marcial, né? A arte marcial é tudo. É tudo, né? Até, gente. Tchau, tchau.